Olá, Andresa. Olá, Olga. E consigo? Também. Ainda estou aqui, no mesmo sítio. Eu estou na minha casa, tranquila. Estou aqui a ver uma mancha preta. A Andresa não tem o tanque móvel, ao contrário. Não, estou no computador. De qualquer modo, estamos a falar de humanidade. Pois. Pois. Ser cuidador da artista é um pouco a mesma coisa. Ambas têm merecido desrespeito. O artista é superfírito e descontínuo. O cuidador é essencial e vive no ordenado mínimo. Pronto? Pronto. As coisas complementam-se. Por vezes, eu vou ao cinema ou ao teatro. Os meus velhinhos. Há um senhor que vai para o refeitório com o rádio. E tem problemas de audição. Faz muito barulho, mas diz-te que é música. Porque sempre viveu com música. Pois. Pois. E é muito arriscada e há de deixar de ser algo integrado na sociedade. De ser acessível. A variedade de discursos e linguagens é que mantém a saúde da vida cultural. E a falta de apoio do Estado mata essa diversidade. Eles desenham muito. Os meus velhinhos. Querem fazer uma exposição, mas fora do lar. Andam todos entusiasmados. Agora só fazem sopa de letras. Não têm animadora sequer. Ainda esta semana, houve uma senhora que morreu de tristeza. O senhor da agência funerária disse que já fez 20 e tal funerais de pessoas que morreram assim. Sinto-me impotente. Houve uma espécie de bloqueio ao nível criativo. Parecia que certas paródias já não poderiam ir pelo mesmo caminho. A Dona Alzida estava rebugenta. E a Ana agarrou-se ao meu braço e deu-me um beijo. E eu tirei a máscara e dei-lhe um beijo na testa. Para a Ana sentir os meus nóveis. Eu interajo muito com o público nos meus trabalhos. Por isso sinto-lhe a falta. Há um online. Há uma certa frustração. Como espectadora, não tenho muita paciência para ver coisas online. Depois vou triturar a sopa. Uma pessoa dispersa-se. Desconcentra-se, não é? Estava numa residência artística. Parecia que o trabalho tinha passado a ter um valor muito relativo. A concentração para trabalhar era muito pouca. Ao mesmo tempo, tínhamos sempre um mundo a entrar por ali. Telefonemas, família, informação. Tudo isso. Todos os dias acordávamos. Acordo. Banho. Pequeno almoço. Desinfetar os pés. Despire. Banho outra vez. E vestire. Bata. Máscara. Toca. Por vezes, nubas. Temos um pequeno break-in de penas 11h30. Todos os dias acordamos. À noite, vamos para os nossos balneários e, por vezes, facilita um pouco. Todos os dias acordamos. Mude só a roupa e não tome banho. Todos os dias acordamos intermitindo. Porque senão, tinha de tomar quatro banhos por dia. O vosso acordar todos os dias deve ser. Será que hoje vou ter trabalho? No futuro próximo. Durante o tempo em que estive em casa confinada, fiz nove candidaturas. É como jogar na lotaria, mas dá muito mais trabalho. Pergunto-me se fui eu a levar alguma coisa lá para dentro. Eu própria tive uma consulta nessa semana. Foram as visitas e os funcionários que me levaram o vírus. Os enfermeiros e a parte médica reuniram com os setores. A dizer que deveríamos ter cuidado, mas que era um vírus corona, como os outros. A primeira idosa a ficar infectada era tratada por mim. Tinha 94 anos e morreu oito dias depois. Houve um período em que parecíamos umas baratas tontas. Mesmo os governantes e a dieta do geral da saúde. E ainda não tínhamos cuidado a ir ao café, ao supermercado, à pastemaria. É a cuidadora do final da vida. Mas também pode ser a causadora do final da vida. Pois. Pois é. Voltei da residência artística. E vivo sozinha. Como tive o meu primeiro sintoma em casa, fiquem logo em casa. Havia dias em que já estava farta de mim própria. Eu tenho muitos cuidados com a minha alimentação. E talvez disso me tenha ajudado. Uma certa força coletiva de resistência ajudou. Tentei controlar a minha respiração. Não ter ar é horrível. Mas se conseguir controlar a respiração, consegue-se ultrapassar a crise. Porque a gente tem a ar a mais. Há muitos idosos digo. Agora é cheirar o mafumor. Íamos a calma. O projeto que estávamos a ensaiar ficou suspenso. Adiado. As artes não podem acabar. Mas houve vezes que não tinha forças para nada. E só respirava. Olhava para o jardim. Ou via os passarinhos. Não havia acontecimentos. O desafio é criar projetos para um público distante. Quando voltei para o trabalho disseram-me porque tinha morrido trinta e tal pessoas. Como não somos grupo de risco, há alguma leveza. Já voltámos aos ensaios. Mas há mais de cem mil trabalhadores na cultura. Sem contrato. Porque faleceram trinta e tal idosos. A comunidade artística é uma comunidade gigante. E cansada. O pessoal está muito cansado. Os contratos acabaram em julho, agosto. Prevemos todos os panoramas possíveis. E mesmo assim pode não acontecer. Não renovaram a ninguém. Porque agora há menos idosos. Sou da geração em que se criavam atos com os idosos. Só vinte anos depois é que me subiram a categoria. São trinta e tal heróis a mais. Um herói por dia para organizar aquilo tudo. Sim. O Estado apoia as artes, de certo modo. Um dia por semana davam-nos 45 minutos para relaxar. Todos os dias escrevia 15 minutos. De seguida. Fiquei infectada. O meu corpo ficou como jogatina. A minha parte emocional estava mais afetada que a física. A cultura também é importante para a sanidade mental e social. Até que uma amiga me levou a dar uma volta. Valeu a pena. E na semana a seguir voltei ao trabalho. Da segunda vez fiquei em pânico, de vontade até de ficar de novo fechado. Depois aceitei. Depois aceitei. Vinte e quatro horas por dia. Nessa altura senti alguma revolta. Foi bom ter tempo. Eu faço aquilo que gosto. Assim como encarregada geral, ganho 695 euros. Mas tenho uma ligação muito direta com o idoso. Gosto do que faço. Mas gostava de estar no fim mesmo. Vinte e quatro horas por dia. Também faço aquilo que gosto. Talvez quando me reformarem. Como vai ser? Não sei. O fim é o que nós temos. É a nossa realidade. E se não houver atividade artística ou relação com as artes? O que é que nos conforta? Sim. Quarenta e seis dias em isolamento é um grande castigo. Como ser um velho acamado. Parece que o importante é as pessoas serem lavadas, vestidas e alimentadas. É. Os idosos passaram a ser números. Nós agora também somos números. E a relação com o prazer não nos pode ser roubada. A fruição artística é um direito. Ouvir música, partilhar histórias. Partilhar histórias. A criação da empatia através dessa partida. De fixar memórias. De viajar através de livros. Ou da dança. Criar novas relações com o corpo. Com a sexualidade, com o género, com os temas. Com a criação da subjetividade, a aceitação da diversidade e a compensação disto tudo. Pois. Mas eu não tenho nojo. Nada me mete nojo. A única coisa que ainda mexe um pouco comigo é o vómito. Mas isso mexe com toda a gente. Mas não nos vamos pôr a ralhar com eles. Não tem culpa. Como uma criança, não tem culpa. A certa altura, todos os trabalhos descongelaram. E ficaram sobrepostos. Mas até lá ouvi muitos pensamentos. Que houve muito pensamento e discurso interessante. Houve ações de solidariedade, mais a nível local, muito significativas. Mas só duram tempo. Isto faz-me lembrar um bocadinho do Natal. Os colegas dos setores não se misturam. E só para comer tiramos a máscara. É um trabalho desgastante. Não vamos dourar a piuma porque não dá. Sempre gostei de crianças e idosos. Sempre gostei do princípio e do fim. O problema é lidar com os que estão no meio. Do que tenho mais medo? Do que é que eu tenho mais medo? É de sofrer. Da velhice. Mas isso todos temos. E da solidão? Tenho muito medo e uma nova vaga. Porque no meu cargo de trabalho não estamos preparados. Estamos cegos de modo porque as estruturas estão lá. Mas as pessoas estão cansadas. Estão saturadas. Se acontece outra vaga, acho que somos nós a ir abaixo. Porque os idosos agora estão mais protegidos. Mas fisicamente estamos muito cansadas. E há pouco pessoalmente. Mas também me preocupa a minha situação. Porque sou o grupo de risco. Dizem-me, se houver uma situação daquelas, outra vez, foge e vai-te embora. Mas vou embora e depois vivo do área. Bem, ainda não recuperei a minha parte financeira. Porque o meu fim também ficou sem trabalho. A capitaria fechou. O seu ordenado é miserável. Pois é. É indigno e realista. A caixa pagou-me 65% do ordenado. Mas depois, medicação, essas coisas. Este é um mundo só para pessoas produtivas. E os idosos têm ainda tanto a dar. Este tipo de dia já fui olhar para o teto. Para o vazio. Muitas vezes me pus a pensar como eu se sentiria. Eu sentia-me fragilizada pela falta de presença. A sociabilidade também é uma prática. A mim costuma. Já só dizia disparates. E agora a máscara é desculpa para tudo. Agora a máscara é desculpa para tudo. São pequenos os gestos que são muito significativos. Uma palavra ou uma ação estar carregada de sentido. Pois. São as medidas que não estão escritas pela Direção-Geral da Saúde. Pois. Se não formos um pouco insubordinados, não se vive. Se a senhora é rosa, mas gosta de ser tratada por rosinha. Não deixam. Há regras que não permitem tratá-la por rosinha. É que não deixam. ah. Um mundo. Um mundo. Um mundo. Ale. Um mundo. Um mundo. Obrigado.